Hora do cafezinho, é claro que não tem outro lugar senão o Café Vogue. E se for pra comer essa quiche de frango com palmito... Ou torta de frango com palmito, como vocês quiserem. Não tem coisa melhor, não é, Neiva? Essa aqui, claro que eu já mostrei pra vocês, mas pra quem nunca assistiu o programa, é uma torta de frango com uma massa... Isso aqui não é massa podre, não é? Não, mas é uma massa bem fininha, né? É uma massinha muito leve, muito frango, palmito, ela é simplesmente deliciosa. E o requeijão, né? Requeijão também, não é? Requeijão bem gostoso, né? Claro. Muito bom. Inclusive, que eu não consegui hoje, porque eu cheguei com muita fome. E não deu pra esperar a carne, e aí o que eu fiz, comi uma fatia dessa torta. Bom, foi ótimo, as minhas amigas e meus colegas de Gris chegaram e todo mundo comeu. Não, mas essa aqui tá espetacular. Um pouco não sobrou, sobrou, hein? Sabe, viu? Mas as meninas me guardaram um pedaço. E que cheirinho, quando a gente aquece, que for cheirinho, né? Maravilhosa! Que quem tá em volta pede pra comer, porque não tem conta. Não, e ela é suave, gente, suave. É muito deliciosa. É como se tu estivesse comendo uma empada grandona. É melhor, né? Porque empada é mais massudinha, né? Melhor, é verdade. E ela tem muito menos massa, é bem melhor. E tu vai de tortinha e de limão? Não, hoje eu fiz assim, ó. Eu peguei um café, um espresso romano, que leva raspas de limão, e uma tortinha de limão, que leva raspas de limão. Claro. Então, resolvi hoje, tipo assim, combinar o sabor todo. Fazer o mesmo sabor no doce e no café. É claro que essa tortinha de limão, muita gente já conhece, né? Que quando aqui, ó, vem, pode comer, porque... Eu acho que também é uma única. Porque ela é feita há anos nós temos, acho 10 anos. Há quanto tempo nós temos? 13 anos de café vôo. 13 anos já. 13 anos. E eu acho que no mínimo há 10, 12, não sei quanto tempo, esse casal faz pra nós. Então, ela é caseira, ela é feita. Eles são um casal de idade, um casal de judeus, aí que fazem pras festas deles. Eles fazem muita coisa pra vocês, não é? Fazem. Eles são, assim, umas pessoas maravilhosas, porque eles não trabalham assim, sabe? Não é uma coisa profissional, não é uma coisinha, uma coisa importante. Eles fazem mais. Os próprios amigos judeus, que fazem as festas próprias deles, né? E fazem, eu acho que sempre o único lugar café que tem ela é nós. Já teve outros cafés que procuraram, pediram e ele disse, não. Eu vendo pra aquele café e ele, eu só vendo pra eles. É por isso que aqui no Café Vogue a gente encontra essas coisinhas que são exclusivas aqui do Café Vogue, e que são extremamente deliciosas, não é, Leida? É porque, assim, como eu te falo... É só uma característica do café. Se você comprar uma empresa, a empresa vai vender pra todo mundo todos os cafés igual. Eu vejo até no Praia de Belas e outros lugares, e aqui, no Praia de Belas, principalmente, o nosso entregador que entrega umas coisas, eles vêm com umas caixas enormes que vão entregar pra todos. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, assim, sabe, não dá pra ser desmassificado todo mundo das mesmas coisas, né? Então, é claro, por exemplo, eu tô falando do pastel, não sei se é o pastel, acho que é o pastel que fazia isso. Aí tudo bem, entende? Mas é aquela única coisa que nós usamos que servem que todos são iguais. O resto é assim, ó. Quem me fornece isso, fornece pra mim. Por isso que as coisas aqui são tão deliciosas, não é, Leida? São, são cuidadas. Aqui tu não sente, assim, ó, meio gosto da coisa, aquela coisa meio... É leite condensado? É leite condensado. É frango? É muito frango. É tudo, assim, muito farto, não é? Tem uma coisa... Eu preço pela qualidade, não tenho nada dúvida, né? Eu até tenho que cuidar. Às vezes as pessoas me perguntam uma coisa e eu penso assim, é, eu não tenho isso. Aí eu penso, mas eu não gosto disso, porque uma pessoa tem que gostar, entende? Mas é muito engraçado que eu não consigo vender o que eu não gosto. Pois é, tu sabe que eu era assim com a melanja. As pessoas trazem pra eu provar, eles trazem pra eu provar as coisas, mas na primeira mordida eu disse, não, esse gosto aqui não é. Eu era assim com a melanja, eu não conseguia vender o que eu não gostava. Mas isso eu acho que dá mais... A gente consegue vender, tu vende melhor aquilo que tu gosta, não é, Ney? É verdade, a gente vende. Porque a gente gosta, a gente consegue passar para o cliente aquilo que é... Se tu acha bom... E eu também considero que eu tenho bom gosto de comer. Tenho mesmo. Eu sempre fui daquela opinião assim, olha, muito antes de ter café, como eu viajava bastante, eu sempre fui daquela opinião, não se engorda com porcaria. Isso, Fê, adorei isso. Se tu queres comer, sabe? Se tu vai comer uma coisa que é calórica, sabe? Pode engordar, come aquilo, o que é bom, o que é gostoso. Porque se tu engordar, bom. Então, com certeza, você tá tranquila. Não se engorda com porcaria. E se eu tenho, tranquilo. Se eu vou num lugar, provo alguma coisa que eu não gosto, que é engordurada, porque não sei o que, porque não é gostosa, aí eu já não como. Não como, porque eu não vou engordar com porcaria. Claro. Deixa pra engordar com uma coisa que é boas. Por isso que a gente ama o Café Rogue. Porque se ela pensa assim, é o que ela coloca aqui nos dois cafés. Um aqui no total, no segundo piso, do lado contrário da presta de alimentação, e outro no prédio Belas Shopping, no terceiro andar. Não é? Isso mesmo. Semana que vem a gente se vê. Até semana que vem. Até semana que vem.